Oi gente, tudo bem? Vou iniciar um pequeno vlog pra vocês, mostrar um pouquinho da minha rotina noturna após o trabalho. Eu cheguei em casa hoje, um pouco depois das 7 horas, e agora é quase 8 e meia, e nesse período, antes de iniciar a gravação, eu já dei banho na moinha, porque ela já veio sonolenta no carro, achei que ela ia complicar, mas ela foi, né? Reclamando, mas foi, né filha, tomar banho. E já recolhi a roupa, porque não dava nem pra entrar dentro de casa, porque os meus varais estavam aqui dentro, na sala, porque ontem choveu muito aqui na minha cidade, muito mesmo, e aí não tinha como deixar a roupa no varal, e hoje eu achei que pudesse chover, então quando eu saí de casa, mantive os varais aqui dentro, então a primeira coisa que eu tinha que fazer é tirar os varais pra conseguir se locomover dentro dessa casa. E aí agora eu estou preparando uma torrada, a segunda torrada de moinha, porque a gente não vai fazer janta, e vou começar a fazer as minhas coisas aqui de casa. Gente, eu amo torrada de pão francês, sério, é muito bom. Essa é a segunda da Alice, eu comi a minha, e a Alice já está na segunda. E hoje eu não preparei janta, porque estamos somente eu e ela em casa, né minha filha? Sim. O Eberton foi lá na casa da mãe dele, agora ele me largou aqui em casa e foi lá, porque hoje é aniversário de quem, Alice? Do nono. Do nono, é, do vô. E aí ele foi lá dar parabéns, a Alice ia junto, mas como ela estava sonolenta no carro, eu achei que ela estava muito cansada, mas essa menina tomou banho e está elétrica. Não. Já vai dormir? Ah, então tá, quero só ver. Eu preciso? Tá, vou servir. Vai. Você pediu lá daí? Então pessoal, vou preparar o lanchinho da Alice, porque ele vai ao forno, então enquanto fica assando, eu vou fazendo as demais coisas aqui de casa. E é uma receitinha que eu gravei, eu não sei se o vídeo do lanche vai antes desse, mas vocês vão ver novamente essa receitinha aqui, porque a Alice amou, que foi os chips de batata e cenoura, né moinha? Ela gostou muito e ela pediu para repetir, e eu não ia fazer isso hoje, eu ia fazer sanduíche em rolinho, mas como ela pediu, né, então vou mandar. E o segredo dos chips, gente, é o tempero. Eu gosto muito de temperos desidratados, eu não uso tempero com corante, aqueles pozinhos artificiais, razão e companhia, mas eu tenho várias opções, e o que eu usei, e que eu vou botar hoje novamente, é esse mix aqui, que ele tem uma infinidade de coisas aqui, é o fit completo. Nossa, gente, tem cenoura, tominho, alecrim, mostarda, orégano, coentro, alho, salsa, pimentão, cebolinha, manjericão, então é um monte de coisa, e esse aqui não tem sal, mas eu coloquei um pouco de sal no chips, e ficou maravilhoso, então vou repetir isso aqui. Olha, pessoal, bem temperadinho, e com azeite. Coloquei nessa forminha aqui, podia ter sido uma forma maior, mas agora já foi. E aí fica aqui no forno até dourar. Agora, arrumar mochila de moinha, como todos os dias que ela tem aula presencial. Olha que gracinha essa máscara, foi aquela que usou hoje. Essa máscara aqui, ela pode ser usada por mais tempo, no entanto, eu tenho que botar ela agora, eu estender ela, e aí amanhã ela se pode usar de novo, se ela quiser. Eu quero. É, mas a mãe tem que higienizar isso aqui. Bom, a lancheira de moinha, né, moinha? Sim. Vamos tirar daqui, e vamos ver o caderno. Todo dia que a Alice tem aula presencial, eu olho o caderno. Não tomou muita água, né, Alice? Não, tá com sede. Hum, que bagunça. Uma cartinha. É, fora e uma amica que me deu. Depois que você olha. Tá. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, era esse caderno. Esse caderno tem que levar amanhã? Caderno de desenho? Sim, mas a própria Bianca vai dar. Tá. Tá tudo certo aqui, Alice. Aqui, massinha. Tudo certo. Tem que pegar o outro caderno, né? A Alice falou que não usou o caderno hoje. Ela fez uma outra, ela fez uma dobradura, então não precisou do caderno. Aqui. Vou botar tudo de volta. E aqui. Alice, pega o outro caderno pra deixar aqui. Ah, tem que preparar a data, né? Já vamos escrever a data. Gente, a aula da Alice são apenas três horas. Tem horário reduzido. Pra dar tempo de higienizar e porque eles não têm recreio. E aí, com isso, por o horário ser reduzido, a professora pediu pra eles chegarem já com a data feita no caderno. Né, filha? E aí, a gente vai fazer isso. Aqui. Então, toda noite, quando tem aula presencial, eu preciso organizar aqui o caderno com a Alice. E quando não tem aula presencial, a gente tem que ir fazendo as atividades, né? Porque como eu trabalho o dia todo, gente, de noite, tem que fazer um pouquinho. E algumas coisas ela faz com a avó. Então, não é toda noite que eu faço atividade com ela. Vem, filha. Preparar a data. Por favor. Senta ali. Mas como que é? Oi? Como que é? Amanhã... É quinta-feira. Como se escreve? Quim. Ui. Tem um i. Muito bem. Mas antes do i, tem um quê? Um quê? É quê de... queijo? Isso. Eu começo lá em cima? Sim, bota na primeira linha ali. Na primeira? Uhum. Agora o i. Não. U. U? Uhum. Lembra? De ki. Depois, ó. Kim. O i. Botou o i. E daí? Kim. Ah? Um. I? N. N de nata. N de navio. N de navio. Aí fica kim. Parece kim. Kim. É, kim. Tá. Agora tá. Como é que... Isso, muito bem. T com o quê? T com a. Muito bem, filha. Quinta. Bom, a Alice já fez a data, coloquei aqui, tudo certo. Outra coisa que tenho que revisar é a máscara e colocar o saquinho pra máscara suja. Tá aqui. E trocar a toalhinha. A Alice usou essa, já vou botar pra lavar. E nós vamos colocar uma toalhinha limpa, né, moinha? Hum, sim. E é isso dentro de mochila de moinha. Tudo pronto pra aula de amanhã, né, Alice? Ah, e eu tenho que separar o uniforme dela também. Mas é isso, eu deixo lá no quarto já a roupa separada pra amanhã. Não é fácil, gente. É muita coisa. Ainda bem que os meninos já arrumam as coisas deles. Eu esqueci de mim, mãe. O que eu esqueci de você, Alice? Você podia falar de mim também. Eu tô... Não se esquecer. Falando no uniforme da Alice que eu tenho que separar, lembrei de uma coisa. Nós estamos na Semana Farroupilha. Que é uma semana onde a gente tem um estímulo maior à cultura gaúcha, né? As tradições do nosso estado. E moinha tem um traje típico, né? Da prenda gaúcha. Que é esse vestido. Já faz acho que dois ou três anos, não sei. Faz bastante tempo que eu comprei. Esse foi o primeiro vestido de prenda dela. E eu estou, desde o final de semana, falando pra ela que está pequeno, né, moinha? Mas ela quer a todo custo que eu dê um jeito. Porque, infelizmente, eu não consegui comprar um vestido pra ela. Um vestido assim não é barato. E pro tamanho dela vai acima de 250 reais, provavelmente. Apesar de que tem a saia de armação e essa eu não vou precisar trocar, né? Ele é um vestido bem rodado, ó. Aqui ele está sem a saia, mas ele tem a saia de armação. Ali você tem a tiarinha também. É muito bonitinho e ela fica tão linda. Mas eu acho que não vai servir. Mas a gente vai experimentar, porque ela é muito insistente. Ela já deu várias dicas pra que eu consiga dar um jeito do vestido entrar nela. Olha, Liz, só entrou esse vestido em você porque você é um esqueletinho, né? Sorte minha, eu te disse. E ia caber. Você disse que não. É, ó, para quieta, mas está curto, ó. Então não tem como colocar a saia de armação, porque senão, né, vai subir o vestido e vai ficar fora dos padrões. Mas serve? Serve. Vem pra cá, deixa eu dar uma olhadinha. É. É! Está faltando um pedaço de tecido ali, mas dá certo. Dá pra te usar, né? Mãe, você não pode esquecer do laço. Do cabelo? Eu vou procurar ele agora. E tem que usar tênis, porque... Não, sapatilha. Sapatilha? É, sapatilha. Banho tomado, agora eu vou escovar o cabelo, como eu sempre faço, principalmente à noite. Não dá pra dormir de cabelo molhado. E eu vou botar isso aqui, que serve também como protetor térmico. Até porque hoje eu não fiz nenhuma hidratação no cabelo, então não tem nenhum produto hidratante nele. A não ser, claro, o shampoo e o condicionador que eu usei pra lavar. E eu aplico bem pouquinho, ó. Principalmente por conta das pontas que é seca. Eu tenho o cabelo meio misto, em cima fica oleoso. E embaixo, seco. Triste, né? Pronto. Cabelo escovado e cheiroso. Agora eu vou lá finalizar o lanchinho da Alice. Olha, gente. Os chips estão prontos. Esperando esfriar bem pra fechar o potinho. Separei uma banana. E talvez mais alguma coisa. E a lanchinha já está aqui. A coisa que eu preciso fazer todos os dias é lavar roupa. Então, como é que eu faço? Às vezes eu deixo a máquina programada pra ela lavar, tipo, seis horas da tarde. Porque daí eu chego em torno das sete. E aí estendo. Ou eu deixo a roupa toda já na máquina e boto pra lavar junto com a roupa do banho. Foi o que eu fiz. Essa roupa que eu estou lavando foi do banho. Porque ontem eu lavei toalhas. E aí eu deixei a roupa do banho, né? Da noite. Dentro da máquina. E aí eu já lavei com a minha roupa e a da Alice. E aí agora vai ficar só quando o Everton chegar a roupa dele. Eu não gosto de deixar roupa acumulada. Eu não gosto. E eu não tenho espaço. Então, tem que lavar todo dia. Independente se tá chovendo ou não. Eu lavo e dou um jeito de estender. Ou se não, eu uso a secadora, né? Mas como a luz subiu, gente, subiu muito. Eu tô evitando de usar a secadora. Só em último caso. Enfim, com as minhas tarefas todas encaminhadas. Lavei a roupa. Dobrei roupa. Estendi roupa. Guardei roupa. Tudo em função de roupa, gente. Que saco. Mas tem que fazer isso todos os dias. E também passo o aspirador. Mas é super rápido passar o aspirador. Por conta do pelo da gata, né? Então, eu passo todos os dias. É uma das primeiras coisas que eu faço em casa. Quando eu chego, logo passo o aspirador. Já vou recolhendo roupa. E organizando o que tem pra organizar. O lanche da Alice também já tá pronto. Os uniformes estão separados. E apesar de o Nathan não estar em casa. Estar na casa da avó. Eu tenho que ir lá levar o uniforme dele amanhã. E deixar a Alice, claro, né? E os meninos não estão em casa, gente. Porque eles estão ruimzinhos. Eu comentei no vídeo, no vlog passado. Que semana passada a Enzo começou a ficar ruim. Eu levei ele na pediatra na quarta. E ela disse que era uma tosse alérgica. E realmente eu acho que era. Mas aí quando ele foi na plenologista sexta, ele já estava com chiado no peito. Então, ele começou uma medicação pra crise asmática. Porque ele é uma criança asmática. Então, toda troca de temperatura ele fica ruim. Esse é um dos motivos por ele estar ainda em ensino remoto. E aí o Nathan começou a ficar ruim também. Na segunda-feira. Porque a segunda estava caindo o mundo. Estava chovendo demais. Muito, 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 muita chuva. Nem ele, nem a Alice foram na aula. E aí na terça-feira só a Alice foi na aula. Porque o Nathan estava com bastante tosse. E ele começou uma medicação. Porque ele também se atacou da asma, gente. Mas ele já estava melhor hoje. Ele quis ir na aula, né? E aí eu deixei ele ir. Mas ele chegou da escola reclamando. Que o nariz está incomodando demais. Que ele está com tosse. Aí não sei se ele vai na aula amanhã. Mas aí eu vou deixar por ele decidir. Porque ele está sendo medicado, né? Então, se ele estiver se sentindo bem, ele vai. Se ele não estiver, ele fica. Fazer o quê, né? Bom, e aí por isso eu deixei eles na casa da mãe, gente. Para não ficar pegando essa umidade. Esses dois. Agora a moinha está 100% bem. E agora, gente, olha só. Eu preciso... A Layla está enlouquecida. Eu preciso trabalhar um pouquinho. Eu achei que hoje eu não ia precisar fazer nada. Por isso que eu comecei o vídeo. Porque todos os dias eu chego em casa. E eu preciso trabalhar um pouquinho. Nem que seja uma horinha. Hoje eu só vou lançar a chamada. Porque senão acumula muito serviço. Só para vocês terem uma ideia. Que eu... Eu ainda... Eu sempre faço alguma coisa da escola. Sempre. Sempre preciso. Só no final de semana. No sábado eu me recuso a fazer qualquer coisa da escola. Então, no sábado eu gosto de fazer as minhas coisas. Às vezes eu tenho que ir na fruteira, né? Tenho que fazer faxina na casa. Mas todos os dias eu tenho que pegar um pouquinho para fazer as coisas, né? Para não acumular serviço. Porque senão eu fico sobrecarregada. Daí começam as minhas crises de ansiedade. Não dá. Não dá. Então, tudo questão de organização, né? A gente tem que manter tudo organizado quando a gente tem muitas tarefas para fazer. Ai, para não se sobrecarregar. E olha que bonitinho esse Chromebook. Ele é cedido pela prefeitura, né? Eu sou funcionária pública. E sou professora, né? Da rede municipal. E a gente ganhou esses cromes. Que coisa mais bonitinha. Eu estou até com vontade de comprar um para mim. Apesar de que eu posso usar enquanto eu estiver trabalhando na escola, né? Ele é meu. Mas eu gostei demais dele. E ele é super prático. É pequenininho. E daí eu consigo carregar para onde eu for. E rápido, gente. Pensa num aparelhozinho que é tudo muito rápido nele. Contanto que a internet seja boa, né? É isso. Vou trabalhar um pouquinho. Finalizei meu trabalho. Agora eu quero mostrar para vocês uma comprinha na papelaria. Eu passei lá na Casa do Papel. E eu fui para buscar caneta para o Natan. Canetas. E uma caneta diferente. Porque canetas eu tenho uma coleção aqui. Mas a que eu queria para o Natan não tinha. Que é esse modelo. Que ele é apagável. Nós vamos fazer o teste agora. Eu o vi num vídeo de uma papelaria que eu sigo no Instagram. E achei bem interessante para o Natan. Porque ele vai começar a escrever com caneta. Até o momento ele escreve com lápis. E uma das professoras dele pediu para que os alunos começassem a usar a caneta, né? Para ir se habituando a usar a caneta. Então, eu consegui encontrar. Eu comprei uma preta e uma azul. E ela foi em torno de 12 reais. É bem carinha, né? Mas vamos fazer o teste. Aí eu também comprei um corretivo para ele. Uma caneta de ponta fina. Para ver se ele vai gostar dessa aqui também. E foi isso para o Natan. Aí eu comprei outras fofuras para mim. Vou virar a câmera para vocês verem. Primeiro, então, vou testar a caneta do Natan. Aqui. Olha que linda. E agora vamos apagar. Olha, gente. Lindo. Gostei, ó. Fica uma pequena marquinha ali. Mas, bem melhor do que ficar usando corretivo. Então, essas duas. E essa aqui é aquela da ponta bem fininha, olha. Eu gosto muito dessas canetas. Então, opa. São as canetas do Naki. Os demais itens que eu peguei. Borrachinha picolé. Eu já tenho a de uva. Peguei essa amarelinha aqui de abacaxi. Elas são perfumadas. E essa de melancia para Alice. Porque ela estava junto na papelaria. Olha que graça essa lapiseira. Para mim. Ai, super fofa. E esta fita corretiva de cenourinha. Também. São meus. Peguei o grafite para a lapiseira. Porque eu não tinha grafite 07. Só o 05. Um lápis. Todo de estrelinhas. Cartela de letrinhas. Letrinhas. Olha que lindo. Cartela de adesivos, né? E essas pastinhas aqui. São para guardar as coisinhas de médico, gente. As receitas médicas. Os documentos dos médicos das crianças. Porque eu tenho uma pasta só. E, enfim. Está complicando muito. Fica tudo misturado. Então, eu vou fazer uma pasta para cada filho. Para guardar as coisas dos médicos, né? As receitas e os exames. Essas coisinhas que eu preciso. Aí, toda vez que eu vou numa consulta. Eu levo a pastinha do filho, certo? E já está tudo guardado para conseguir lembrar dos fatos, né? Do que andou acontecendo em relação à questão de saúde das crianças. E é isso. Ah, eu mudei meu estojo de prof. Eu estou com um estojo maior. Então, quem sabe eu gravo. Se vocês querem ver, coloquem aí nos comentários. E aí, eu faço um novo vídeo de estojo de professora. Meu estojo. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.